No beco da noite, no vingo do dia Da alegria, amor nosso, os dentes já frios Embaixo da cama, o corpo sumido O lençol, o cansaço, o frio, o ladrilho No beco da noite, o sonho sumido No beco da vida, a morada dos trilhos No beco da cama, o claro de sol Com sangue nas mãos, por debaixo do mar No beco da noite, o sonho sumido No beco da noite, no vingo do dia Na alegria, amor nosso, os dentes já frios Embaixo da cama, o corpo sumido O lençol, o cansaço, o frio, o ladrilho No beco da noite, o sonho sumido No beco da vida, a morada dos trilhos No beco da noite, o sonho sumido Com sangue nas mãos, por debaixo do mar No beco da noite, o sol No beco da noite, o sonho sumido